É, Fabiola, tem vários pontos, assim, mas vamos lá, para eu não me estender muito aqui. É claro que não é uma coisa que a gente está acostumado, né, a ver a PT apoiando o Arthur Lira, que é um personagem que apoiou quatro anos de governo Bolsonaro. Mas a gente tem que entender que o principal objetivo da política, além da manutenção do poder, é a governabilidade. Então, a partir do momento em que o PT, inclusive, já tem um histórico de ter apoiado outros nomes para a presidência da Câmara e logo em seguida, com um viés político e autoritário, ter sofrido um processo de impeachment, eu não digo normal, mas é consequência da nossa política que o PT apoie, de novo, um personagem que eles acreditam que pode ganhar e que pode ser um aliado para a governabilidade. E a gente tem um outro problema na política brasileira, que eu lembro que o Bombig, eu, Toledo, a gente conversou muito durante o período eleitoral, que é a alta fragmentação partidária. Então, é muito difícil hoje, do jeito que está o Congresso, conseguir lidar com todos os partidos políticos. E o Arthur Lira, goste-se ou não, ele conseguiu a façanha de reunir em torno dele nomes muito importantes. E a maioria do Congresso Nacional, talvez, hoje, seja a maior votação em torno de um nome de um presidente da Câmara. Então, como que o PT vai se opor a esse possível aliado na governabilidade? É uma questão um pouco complicada, mas dentro do jogo político que a gente tem, é o que é possível fazer para que se possa governar nos próximos anos. Obrigado. Obrigado.